E aí galera, beleza? Bem-vindo ficar aqui pra eu gravar mais um vídeo pra vocês Dessa vez um vídeo bem curto Demonstrando, explicando apenas o solo da música Quebrantado do Vineyard Com a participação do Juninho Afran, tá? Tem a música normal, tem a música com o Juninho Afran O solo é diferente e até a altura da música é diferente Esse que eu vou passar é o que tem o Juninho Afran Tem um vídeo no YouTube dele com uma camiseta verde, com a guitarra branilha Tem um tênis azul escuro marinho, RGN42, tudo lá Brincadeira Eu esqueci de baixar essa música Não consigo baixar aqui da chácara Então a gente vai fazer um esquemático aqui A música tá em Dó, tá? E essa guitarra já tá em Mi Então o Dó é o Dó é o Dó A base do solo é assim A música tá em Dó Então, eu usei o Phrase Loop da GT100 pra poder gravar esse pedacinho. Eu gravei meio rápido, porque ela não tem tempo suficiente pra gravar no tempo normal da música. Uma coisa que eu achei muito pobre nessa GT100 foi esse Phrase Loop aqui, que grava, deve ser 10 segundos, não dá pra você montar uma base direita nesse negócio aqui, que ela não grava. Mas, enfim, dá pra você estudar, treinar, mas, enfim, pra você gravar uma base, 10 segundos eu não consigo gravar. Mas, enfim, o solo... Tá na pentatônica de Lá menor, né? Corda Sol, décima nona casa, corda Si, vigésima casa, bend na corda Sol. É a primeira parte do solo. Tem aí o... Corda Sol na nona casa, décima casa e décima segunda casa. Mesma coisa. Meio bend na corda Si, casa décima segunda. Com a casa décima, décima segunda. Aí você faz um... Aí você faz um... Sol, mona casa, Si décima. Sol, mona. Décima terceira na Si. Com o bend. Aí você dá um bend na décima quinta. Corda Si. Com o taping na décima sexta, a décima oitava. E tem um joguinho de... E tem um joguinho de... Corda Si, décima terceira. Corda Sol, décima segunda. Você pega a Sol e joga a décima segunda pra décima quarta e volta. Aí você dá um slide na corda Ré da décima quarta pra décima segunda. E quando você chegar na décima segunda, dá um pull-off pra décima. Aí você segura a décima na Ré com a décima na Sol e dá o hammer-on na Ré da décima pra décima segunda. Igual você fez aqui, só que com casas diferentes. E o mesmo slide com o pull-off começando da corda Lá na casa décima segunda pra casa décima com o pull-off pra casa oito. Ou... Pra casa sete, se você preferir. Aí entra um joguinho de pentatônicas. É pentatônica de Lá menor, pegando dessa região aqui do Mi, dessa segunda casa. Pega sempre a próxima nota da pentatônica e volta duas notas. Duas vezes. Ou seja... PAM 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 No final... Set. Aí você dá um bend aqui na 17ª casa Pra pegar Um tom em meio Depois um tom Seria fazer isso Depois vem aí uma Pentatônica também, só que paletada Só na corda M Casa 17ª, 15ª e 12ª Com a corda C Na 17ª, 15ª e 13ª Só que você pega de leve nela Com o bend na C 15ª casa Taping na... Taping não Com o bend levantado você pega o dedinho na 16ª E o bend na 15ª, 13ª e 15ª E a frasezinha do quebrantado aí na corda da C 15ª, 17ª, 17ª, 17ª e 15ª 13ª Sol lento E a frasezinha do quebrantado aí na C E a frasezinha do quebrantado aí nagoing E a frasezinha do quebrantado aí na rua Certo Vamos então com o Fraser Loop aqui Certo 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 Espero que tenha gostado Espero que tenha servido De algo Espero que vocês possam absorver isso para vocês Tem técnicas legais aqui Tem Um feeling muito grande Essa música é uma música muito bonita É uma música que fala muito forte com a gente Do amor de Deus para as nossas vidas Que Quando nós não merecíamos a vida O Senhor olhou para nós E deu a sua vida Saiu da sua glória para nos salvar Para nos livrar da morte Essa é a história da música E é uma música muito bonita O Joninho colocou um solo muito bonito Muito bem executado E Graças a Deus Foi isso Então está aí Espero que vocês tenham aprendido Se vocês curtiram dê um likezinho no vídeo Que ajuda a divulgar Se você não é inscrito no canal E quer receber as novidades Dos tutoriais Que eu posto Dos meus instrumentos No seu canal no Youtube Inscreva-se aqui em cima Não é? Compartilhe no seu Face Mostre para os seus amigos O meu trabalho Eu sei que Deus vai te abençoar Por você abençoar a minha vida E eu te agradeço mais uma vez Pelas visualizações e tudo mais Com carinho Pelos comentários Fico muito contente Beleza? Muito obrigado E até a próxima